É ser essa que tu queria? Então toma! Carla Maim Quando olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão Vivo nesse desespero e você não vem porque razão Minha vida está perdida, já nem sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei que é pouco, é preciso o amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Pra dizer que eu fui um tolo, pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar A cada instante eu vou morrendo, é preciso o amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo, é preciso o amor lhe encontrar Lhe encontrar, lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Chegou a sorpresa que você queria A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Das garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Ai papai Ai cê mata a maninha Tevinho Gravaçóis Tevinho Gravaçóis Empurrando qualidade A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Das garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Eita que esse serestão vai em manhã Ai ai Carla Maim Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscar do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho E já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade E não me interessa o que os outros vão pensar E nem me interessa E não me interessa o que você tem E não me interessa o que os outros vão pensar E não me interessa com os outros vão pensar Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo E eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for Quando eu vi já era cedo Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Tô entrado em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter um a cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ela tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ela te mata de prazer E me mata de raiva Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Deve ter um a cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Deve ter um a cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ela tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ela te mata de prazer E me mata de raiva Ela te mata de prazer E me mata de raiva Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ela te mata de prazer E me mata de raiva Uma foto perdida Foi o que restou No meu celular No meu celular E eu deletei Pra te esquecer Eu superei Só não me acuse Eu não me esforcei Pra ter você Perto de mim Eu superei Eu superei Amar por dois é muito complicado E me perdoe E me perdoe Se eu estiver errado O que você sentiu Era só carência Eu superei Era só carência Eu superei agora Aguento as consequências E me perdoe E me perdoe E me perdoe E me perdoe Pra ter você Pra ter você Perto de mim Eu superei Eu superei Eu superei Eu superei Eu superei agora Aguento as consequências Eu superei agora Aguento as consequências Eu superei Mãe rapaz E me perdoe E me perdoe Eu superei Eu superei Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou Quando eu avistei, lá se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou Quando eu avistei, lá se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Ei, eu posso até beber e chorar, viu? Agora pro homem que me abandona Nunca mais eu vou voltar Calabari Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja, foi o terceiro Tá tudo rodando Vou pra lá de beba Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nele Oh vaqueira pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu vaqueiro Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu vaqueiro Chorei Ai, painho, vem com o Carlinha Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja, foi o terceiro Tá tudo rodando Vou pra lá de beba Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nele Oh vaqueira pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu vaqueiro Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades do meu vaqueiro Chorei Pesquisei no Google o que é cilada Olha o que me apareceu De cabelo ruivo, balançando taça E um sorriso que, meu Deus Tira o juízo do povo, causa dependência amorosa Tem um olhar criminoso, um corpo cheiroso e uma boca gostosa Tem um caminho sem voltar A dona da minha raiva, a culpa dos meus erros Que faz eu vira lata e pitapaieiro Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva, a culpa dos meus erros Que faz eu vira lata e pitapaieiro Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva, a dona da minha raiva Chora não, paiinho Tira o juízo do povo, causa dependência amorosa Tem um olhar criminoso, um corpo cheiroso, a boca gostosa Tem um caminho sem voltar A dona da minha raiva, a culpa dos meus erros Que faz eu vira lata e pitapaieiro Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva, a culpa dos meus erros Que faz eu vira lata e pitapaieiro Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva, a culpa dos meus erros Que faz eu vira lata e pitapaieiro Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva Fui dormir namorando e acordei solteiro Achei que era um sonho e era um pesadelo A dona da minha raiva Sei que toda essa raiva por mim é saudade O seu coração tá lembrando Do que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarce Mas sou especialista em te ler É fugir da verdade eu sei Maquiando seu sim de não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei Deus silêncio grita que me ama Me ama, me chama Me ama, me ama, me ama, me chama Pra cama Vem com Carlinha, vem Quer fugir da verdade eu sei Maquiando seu sim de não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei Deus silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei Deus silêncio grita que me ama Mas eu sei Deus silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei Deus silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pra cama Ai, 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 ai Nessa louca vida nada tem muito sabor Sem uma boa cachaça e sem um grande amor Carla Vaini, bebê Hoje não Me deixe pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Hoje não, desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta Como é que eu vou em ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consiga ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou com o pé na parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dom Chora condenado! Hoje não, desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta Como é que eu vou em ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consiga ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou com o pé na parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dom Tchau, tchau! Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fim de As vezes me pergunto porquê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos vejo sua boca Eu vou cair em teus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero divididos Me diz o que faço Ter você só pra mim Ter você só pra mim Meu amor Eu não quero dividir seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sou outro canto Amigos Amigos me aconselham que eu procure um novo amor e siga em frente Mas sempre tenho que esperar Mas sempre tenho que esperar Paciente Não permito um outro amor tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E nos meus braços ser amada E aí é só nós dois Quando você volta incensada Eu vou cair em teus braços Mais uma vez Fecho os olhos vejo sua boca Eu vou cair em teus braços peço pra não ir Coração partido Lábios Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos O amor Dividido Você é um É rapidão, só vim me despedir Nem vou tomar seu tempo, é cinco minutinhos Vou explicar pra você entender Por que eu tô terminando com você? Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te explicar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro, então chegou seu dia E parabéns pra você Por me perder, preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder, preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Eu nem faço parte das suas prioridades Vou te explicar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro, então chegou seu dia Parabéns pra você Parabéns pra você Por me perder, preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder, preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar porque que começou Tinha de ser pra sempre eu sei Tanta coisa mudou E saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue não E saudade que bate no meu coração Preciso dizer que te amo pra você lembrar Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Qual a melhor forma de sentir calor Sem falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar porque que começou Tinha de ser pra sempre eu sei Tanta coisa mudou E saudade que bate no meu coração E saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue não E saudade que bate no meu coração Preciso dizer que te amo pra você lembrar A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Um animal que ronda No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que ronda No véu do luar Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem A uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Um animal que ronda No véu do luar Em nome de chalé promoções A filha de adenúvio Carla Maine Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Oh Legenda Adriana Zanotto